Fala pessoal, beleza? Aqui é a Eloísa, professora de Sociologia, e a gente vai trazer para vocês agora um apanhadão geral dos principais temas, autores e conteúdos que são os mais importantes para a prova de Sociologia do Enem. A gente vai começar agora com o que é o mais recorrente, o que é, assim, o top 1, que é o mundo do trabalho. O mundo do trabalho está dentro de uma discussão muito grande nas ciências sociais, que é a Sociologia do Trabalho. A gente não tem como falar de trabalho, não tem como falar sobre esse tema, se a gente não trouxer, não aprimorar três principais questões, que são elas, os sujeitos, ou seja, você não tem como falar de trabalho sem falar dos trabalhadores, sem falar da mão de obra que está por trás desse processo. A estrutura, que é a relação entre esses trabalhadores e o processo todo, que no caso seriam, então, as taxas de desemprego, a informalidade, tecnologia, então estaria aí nesse processo da estrutura, estruturando essa relação. E teríamos também aqui o universo, que seria esse espaço de trabalho, onde se encontram esses trabalhadores, o local onde eles se reúnem, as organizações, fábricas, enfim, onde eles se encontram. Certo? Para a gente fazer esse apanhado geral, a gente não pode deixar de falar da Sociologia Clássica, especialmente dos nossos três porquinhos aí das ciências sociais, que têm teorias muito fortes acerca do trabalho. Inicialmente, a gente vai trazer aqui, então, o nosso sociólogo alemão, Marx, e para Marx, o trabalho é dividido entre burguesia e proletariado. A burguesia seriam, então, os detentores dos meios de produção e o proletariado, aqueles que são obrigados a vender a sua força de trabalho, ainda que sejam maioria, para que possam se sustentar, para que possam sobreviver. Para Marx, essa relação entre burgueses e proletários, elas não têm como ser de mútuo ganho. Não tem como os dois saírem beneficiados desse processo. Para ele, o trabalho, dessa maneira, né, é pura e simplesmente exploração. Outros dois pontos importantes para Marx que a gente tem que trazer, e claro, né, vale ressaltar que isso aqui tudo, gente, são temas super amplos, mas que hoje a gente vai trazer só uma síntese aí para vocês ficarem ligados, não perderem as principais dicas. A alienação, para ele, seria quando, então, o trabalhador, ele tá tão dividido, né, a divisão do trabalho, ela é tanta, que o trabalhador não consegue compreender qual o produto final, qual o valor da sua força de trabalho. Então, para Marx, a solução, a única saída para isso seria a tomada de consciência do proletariado através da luta de classes. A gente precisa também lembrar que, para todos eles, a gente tá falando do mesmo período histórico, um processo de transformação da sociedade, que é o início do capitalismo. Durkheim, nesse processo, vai analisar o grande êxodo, né, rural, da saída dos trabalhadores dos feudos para as grandes cidades e como que as indústrias conseguiram e cooptaram essa força de trabalho dentro das fábricas, né. Esse processo, para ele, se deu numa ultra especialização do trabalho, ou seja, uma grande compartimentação, divisão de cada função, de cada trabalhador. Mas, para ele, esse processo daria uma grande dependência, uma grande teia de relações que finalizariam em grande solidariedade. Então, para o nosso Durkheim aqui, o trabalho, né, nessa teia, ela gera coesão social e por isso ela deve ser mantida. Para Weber, ele vai compreender a sociedade como fruto desses períodos históricos, né. Então, a lógica protestante, a reforma protestante, aí fruta da religião calvinista, vai exaltar o trabalho árduo e vai implementar uma nova moralidade, uma nova lógica na sociedade que vai casar direitinho aí, vai sair da moral religiosa e vai casar direitinho com esse novo processo de sociedade que seria, então, o capitalismo, o início do capitalismo. De lá para cá, muitos anos passaram e a gente consegue ver aí muitas similaridades, mas também diferenciações dessas teorias, né. O capitalismo mudou, a nossa sociedade mudou, então a gente tem um amadurecimento e também uma dissociação dessa maneira muito fixa, enrijecida que a gente compreendia, né, do trabalho. Hoje a gente tem uma dissociação, né, essa difusão de locais de trabalho, há uma flexibilidade, né, tão ressaltada aí pelas políticas neoliberais em busca da produtividade e do lucro. Então, vale vocês estarem atentos a todas essas novas lógicas que estão permeadas na nossa realidade de hoje em dia, do trabalho de hoje em dia, porque o Enem tá aí super interdisciplinar e, enfim, é importante que vocês saibam. Então, outro ponto importante do trabalho hoje é a globalização e a tecnologia, que acabou gerando uma grande automação e substituição da mão de obra. Então, é muito fácil hoje a gente ver, por exemplo, trabalhadores que precisam repetir o que foi feito lá há muitos anos e trabalhar 12, 14, 16 horas por causa dessa grande flexibilização também para conseguir o valor ali, o seu necessário para se sustentar e sobreviver. Bom, as dicas principais sobre o mundo do trabalho são essas, então fiquem ligados aí na sociologia clássica, nessa relação com o mundo atual, que é muito importante. E é isso, a gente vai trazer mais conteúdo para vocês agora. Outro tema bastante recorrente nas provas de sociologia do Enem é a cidadania. A gente pode desde datar elas, né, desde a antiguidade clássica, né, da Grécia, das cidades ali como Atenas, que começaram as primeiras discussões com a cerca do termo de cidadão, porém ainda era muito específico para um certo tipo de cidadão, um certo tipo de indivíduo. Então, quando a gente quer falar sobre universalidade, a gente necessariamente precisa falar do Estado moderno e da concepção de cidadania já incluída, né, nessa nova lógica. É através da Revolução Francesa, com os princípios da igualdade, fraternidade e liberdade, que a gente vai ter a primeira declaração do direito do homem e do cidadão, em 1789. Mas ela ainda, cabe dizer, que ainda que tenha sido revolucionária e muito importante para todo o processo que vem posterior, histórico, ainda estava muito preocupada com os direitos individuais, do homem mesmo. Ainda não era algo, assim, amplamente difundido. E vai ser só, então, em 1948, com a Declaração Universal dos Direitos Humanos da ONU, que a gente vai ter, então, um papel, um documento alegando que não há diferenciação entre os cidadãos, né, não existe diferenciação de gênero, classe, somos todos iguais. Mas, então, a gente deve se perguntar, né, se somos todos iguais e temos até, né, documentos alegando tudo isso, por que é que a gente precisa falar em direitos? Por que a gente precisa falar em cidadania? Nós temos marcadores sociais da diferença. O que que são isso, né? São diferenciações que nós temos, que nós pessoas temos, características diferentes de idade, sexualidade, classe social, que nos fazem ser enxergados de maneiras diferentes na sociedade, né? Então, por mais que a desigualdade, a hierarquia entre as pessoas seja um produto social, muitas vezes ela é lida de maneira natural, como se fosse algo dado, né, algo já a priori. Então, a gente precisa falar sobre direitos e a todo tempo reforçar que a gente, que somos todos iguais, para que a gente possa ter, então, esse balizamento dessas desigualdades sociais. Bom, trazendo, então, agora um apanhado sobre os nossos direitos, a gente vai dividir os direitos em três. Nós temos os direitos civis, que são as nossas, as nossas liberdades individuais, então, o nosso pensamento, a nossa expressão, a religião que a gente tem, o nosso direito de ir e vir. E nós temos, então, os nossos direitos políticos, que são uma série de regras constitucionais que garantem o nosso direito a voto, a participação em partidos políticos, protestos, sindicatos, tudo isso. Os direitos sociais vêm num sentido de tentar, né, são bem mais recentes e vêm num sentido de tentar diminuir essas desigualdades sociais que a gente tem. Então, são eles que nos garantem o acesso à educação, à saúde, moradia, transporte. Mas, de tudo isso, cabe a gente se perguntar, qual a diferença entre a cidadania formal, essa que está no papel, que é bem bonita e bem floreada, dizendo que somos todos iguais e que temos direitos e deveres, né, para a cidadania que a gente vê no dia a dia. A cidadania é aquela que a gente se dá conta quando vê uma pessoa passando fome, quando vê uma pessoa morando na rua. Essa é a diferença, então, da cidadania formal e da cidadania real, né, essa ainda precisando de muitos ajustes. E ajustes esses que vêm em forma de reivindicações e lutas sociais, porque nenhum direito que a gente tem hoje em dia foi dado, assim, gratuitamente. Pelo contrário, é através de muita luta e de muita reivindicação. Um pouquinho sobre cidadania é isso e a gente vai trazer mais assuntos para vocês agora a seguir. Então, gente, existem vários conceitos sociológicos que estão presentes no nosso dia a dia, que a gente convive, que passam nas mídias, que passam na nossa fala cotidiana, que a gente muitas vezes não sabe explicar de maneira mais organizada, mais complexa. O movimento social é um deles. Muitas vezes considerado, até assim, de maneira polêmica pelas pessoas, vale ressaltar que a prova do Enem, ela é uma prova crítica e popular. Então, ela não segue nenhuma vertente específica, mas ela segue os princípios da cidadania, ela segue os princípios da democracia. Então, essa é uma temática muito recorrente, importante para as provas de ciências humanas do Enem. Certo? Dito isso, retomo que a gente não tem como pensar, inclusive, em movimentos sociais dissociados da cidadania. Porque a cidadania, como a gente viu anteriormente, ela é o que nos garante os nossos direitos, o que está aí nos balizando como seres iguais. Porém, esses direitos todos, eles não vêm gratuitamente. Eles são frutos de lutas sociais, de organizações, de movimentos sociais historicamente há muito tempo. É importante dizer que só é movimento social se tem uma causa e um objetivo bem delimitado, muito bem demonstrado ali. Se não tiver uma causa e um objetivo, não é movimento social. Muitas vezes a gente imagina que movimentos sociais necessariamente são de oposição ao governo, de oposição ao Estado. Mas não necessariamente, ele pode também estar apoiando determinada situação que vá a favor de determinado governo e Estado, certo? Então, a gente tem essas duas possibilidades. Apoio e oposição. Mas cabe ressaltar que movimentos sociais diferem de manifestações espontâneas. Não é porque existe um conglomerado de pessoas unidos que necessariamente vai ser um movimento social. Aqui em manifestações espontâneas, por exemplo, um grande grupo de pessoas reunidas no estádio de futebol não é um movimento social. O movimento social, como eu disse, ele tem um objetivo e uma causa política social muito bem delimitada, certo? Dito isso, a gente pode agora dividir em mais dois aspectos. Os movimentos sociais podem ser conjunturais ou estruturais. Conjuntural é aquele que necessita de uma demanda específica, então ele é mais pontual. Por exemplo, um grupo se organiza para reivindicar a diminuição do preço da gasolina. Isso é um movimento com uma causa pontual e que pode ou não ser respondida de maneira concreta. Então, amanhã pode ser que o preço diminua, como pode ser que não. Já estrutural, ele depende, ele é mais a longo prazo, ele precisa de uma organização maior, um movimento um pouco mais longo e complexo, como é o caso das organizações que lutam contra o racismo, por exemplo. Por mais que se queira, não tem como amanhã a gente imaginar que, bom, o racismo acabou, né? Não, não é, porque ela demanda de modificações estruturais da sociedade, então ela é um pouco mais complexa, beleza? Os movimentos sociais, eles estão em diversos âmbitos, eles atuam em diversos âmbitos, então eles podem ser trabalhistas, rurais, ambientalistas, de gênero, sexuais, enfim. A gente tem diversos tipos e é importante vocês só ficarem ligados nisso. A gente tem, por exemplo, dois que são muito importantes, inclusive já caíram em questões do Enem, que são o MST e o MTST, que são movimentos históricos no Brasil, muito importantes para vocês ficarem ligados. Os ambientalistas também são muito importantes para as questões de geografia, de biologia, por exemplo. Beleza? Agora, mais duas divisões. Os movimentos sociais, eles podem ser tanto de transformação quanto de conservação. Os de transformação, eles buscam uma alteração em algo específico da sociedade. Já os de conservação, eles querem, como a palavra diz, conservar alguns hábitos, conservar alguma determinada situação. O de conservação, por exemplo, a gente pode ter o caso dos grupos tradicionalistas que querem manter determinada cultura, então são mais conservadores nessa questão. E os de transformação podem ser, como o caso que eu vou trazer aqui embaixo, o movimento passe livre, que buscava uma transformação específica de um ponto. E aí, já falando sobre isso, a gente agora fala da importância das redes sociais atualmente nessa organização da sociedade civil, que é então esse auxílio nesses processos globalizados de organização. Gente, isso aqui tudo é uma pincelada do que são movimentos sociais, da importância que tem para a prova. Quero que vocês fiquem atentos ao nosso e-book, que vai estar aqui embaixo. E também vão ter questões lá disponíveis para vocês fazerem no simulado, tudo isso. Beleza? A gente é bombardeado de informação o dia inteiro. Músicas, informações, notícias, propagandas, filmes. Os meios de comunicação fazem parte do nosso dia a dia, da nossa relação interpessoal. Não tem como a gente não falar sobre ele, especialmente sendo ele um tema muito importante para a nossa prova de sociologia, para a prova de ciências humanas no Enem. Muito interrelacional também com outras matérias, outras disciplinas. Então, a gente pode saber que tem vários tipos de meios de comunicação que fazem parte do nosso cotidiano. Matérias e jornais fazem parte dessa linguagem escrita dos meios de comunicação. Já rádio, telefone, uma linguagem sonora. A televisão, audiovisual. E aí temos também agora mais atual, mais moderna, a multimídia, que agrega todas elas. Dito isso como essa introdução aos meios de comunicação, vale a gente ressaltar que ao longo de todos esses anos, a gente foi passando por um conjunto de transformações mundiais que necessariamente impactaram também na forma como a gente foi alterando, modificando esses meios de comunicação. Não tem como a gente não falar de tecnologia e globalização, que necessariamente modificaram os fluxos de comunicação entre as pessoas, né? Então, nesse processo, desde as cartas, passando pelo telefone, até a internet hoje em dia, a gente tem um processo de bastante transformações, encurtamentos de distâncias, do tempo. Então, por exemplo, hoje eu estou me comunicando com você, você não sabe de onde eu estou falando, eu não sei de onde você está me vendo, não sei que horas você está me assistindo, mas assim, é tudo isso para a gente dizer que esse processo de informatização, de tecnologias, modificou e também homogeneizou a cultura. Então, a gente não tem como dizer que a gente não vai ser impactado pela cultura de outro país, porque eu posso ter acesso aqui a uma notícia do outro lado do mundo em questão de segundos. Eu posso ouvir uma música aqui que raramente eu poderia ouvir em outros momentos, né? Se a gente perguntar aí para a nossa avó, para os nossos mais antepassados aí, vivia um outro processo de relação com os meios de comunicação. Então, há essa dissolução das fronteiras, né? Tem toda essa diminuição do espaço e tempo. Dito isso, é importante a gente também ressaltar que as redes sociais modificaram muito a maneira como a gente se comunica, né? As tecnologias de informação e comunicação tornaram, então, uma possibilidade de agência do telespectador. Ele não é só um espectador, ele também consegue agora se comunicar. Mas isso pode nos dar uma falsa impressão de que a gente tem controle sobre o que nos impacta, em que a gente escolhe o que a gente quer ver, em que a gente escolhe o que a gente quer ouvir. E não é bem assim, como a gente vai ver daqui a pouquinho, quando a gente falar um pouco mais sobre indústria cultural, cultura de massas, que a gente não está, a gente está refém ainda, apesar de ter muitos outros tipos, né? Maneiras de se comunicar, a gente ainda é impactado negativamente por esses meios de comunicação. Por exemplo, os governos se utilizam bastante desses meios de comunicação para a implementação das suas ideologias, para o controle, né? Por exemplo, a gente pode trazer aqui governos autoritários, como a Alemanha nazista, ou mesmo o período de golpe militar que a gente viveu aqui no Brasil, em que existia uma necessidade, uma vontade desses grupos de controlar, de manipular as informações para que as pessoas não pudessem ter acesso a outras informações, né? Então é bastante utilizado esse tipo de recurso, até ainda hoje em dia, né? Então por mais que a gente tenha todas essas novas possibilidades de acessar informações diferentes de outros lugares do mundo, etc., a gente ainda pode assim cair em informações mentirosas, em fake news, então é importante que a gente esteja sempre atento, vigilante e em busca aí de informações variadas para dar consistência a essas informações, né? Precisamos ser críticos. Bom, agora, nesse próximo resumo, a gente vai trazer as principais informações sobre a indústria cultural e cultura de massas, para que vocês possam fazer essa conexão legal aí para a prova do Enem. Bom, conforme a gente comentou anteriormente, o principal conceito sociológico que vai estudar os impactos dos meios de comunicação na sociedade, ele vai ser cunhado como indústria cultural. A indústria cultural foi um termo conceituado por dois filósofos da escola de Frankfurt, Theodor Adorno e Marx Hockenheimer, na década de 40, que junto com outros filósofos dessa base, dessa escola alemã, que na época passava por um período histórico muito complexo, né? Buscava, então, compreender cultura, comunicação, consumo e mídia, tendo uma base marxista muito forte, então, para eles, eles precisavam entender como que foi o impacto do processo, dos fortes processos de industrialização e guerras e tudo mais, se davam nesses processos de comunicação, de cultura, arte, porque eles viram que pedaços da sociedade que pareciam até então intocáveis, como é o caso da arte, pareciam que começaram a ter um processo de modificação nessa lógica de massificação, homogeneização que a indústria trouxe, né? Nessa alteração de lógica cultural, de lógica de pensamento. Então, é através dessas reflexões que eles vão começar a perceber que, então, na cultura, há certas instituições que buscavam utilizar da cultura como mais uma coisificação, mais uma alienação, mais uma forma de obter lucro, né? Então, há esse processo, assim como a padronização dos gostos e interesses, porque a gente precisa, para além de ser algo incrível, para além de ser algo muito bom, você precisa vender. O seu objetivo maior é a venda, é o lucro. Então, não importa se é algo de grande qualidade ou não, o grande maior objetivo é o lucro. Então, se houve, por exemplo, a gente pode trazer alguns exemplos assim, né? Quantas vezes vocês já não tiveram a impressão de que já tinham visto determinado filme? Mas é porque aquele filme é uma alquimia ali de diferentes tipos de culturas e situações que venderam bem e, então, determinado processo se padroniza para que se transforme em um outro produto parecido com esse, porque sabe-se que nessa somatória de coisas vai vender bem e vai ter lucro. Outro exemplo que a gente pode trazer é, ah, qual a sua comida favorita? E daí a gente fala hambúrguer. E isso é também uma forma de padronizar tanto a nossa alimentação, padronizar os nossos interesses, nossos gostos, né? Para além disso, a gente tem, então, aqui os produtos de fácil consumo, porque precisa ser fácil, precisa ser rentável e precisa ser rápido, né? Esse processo não pode ser algo muito complexo de ser compreendido, muito crítico, ele precisa ser vendido. Então, como exemplos de alguns produtos culturais que sofrem essa massificação, essa homogeneização, a gente, bom, são diversos, né? Como, por exemplo, os filmes, músicas, novelas. A gente pode trazer alguns exemplos para vocês, por exemplo, a gente considera que a gente tem agência na hora de escolher um filme, que por a gente estar super globalizado, a gente tem acesso a filmes do mundo todo, né? Só que quando você chega na sessão do cinema para escolher um filme, a gente vê que tem cinco salas passando o mesmo filme. E aí é o Homem-Aranha 8, já teve outros sete Homem-Aranhas que eram muito parecidos com o primeiro. Então, assim, esse é o processo de visar o lucro, né? Visar a padronização e, como também, a domesticação das massas, que é esse processo de fazer com que as pessoas não precisem pensar tanto para consumir. Eu quero consumir aquilo que me aparece. E o que é da moda e o que é o recorrente, a gente tem também o exemplo da música do ano, né? Todo final de ano a gente tem uma música que é hit, que bomba. E ano que vem a gente nem lembra qual foi a música. Daqui a 20 anos a gente não vai lembrar. Porque ela é uma somatória dessas coisas que dão certo para vender. Bom, vale lembrar que isso aqui tudo é, por mais que tenha sido na década de 40, é muito vivo no nosso dia a dia. Acho que a gente consegue pensar em inúmeras possibilidades de coisas concretas que a gente passa que são parecidas com isso, né? E também dizer para vocês que todas essas aulas que a gente trouxe aqui hoje são só uma pincelada, um resumo da essência do que é principal para vocês se atentarem, para se prepararem para a prova do Enem, ficarem mais tranquilos e também treinarem um ouvidinho para que a hora que eu vi cultura como mercadoria, saber do que eu estou falando. A hora que eu vi dialética do esclarecimento, saber que é a escola de Frankfurt. E assim, como todas as outras aulas, fiquem atentos a esses termos, fiquem atentos às dicas e também se quiserem saber mais, se precisarem se aprofundar em determinado tema, a gente vai ter o e-book também disponível para vocês, simulado com algumas questões para vocês treinarem. E é isso, uma boa prova para vocês e eu desejo toda a sorte do mundo.